Nesta quarta-feira, a independência do Brasil completa 200 anos. Por muito tempo, conservou-se no país uma história de que o principal marco da independência teria acontecido às margens do Riacho Ipiranga, na então pequena vila de São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. Porém, o calendário da nossa independência não cabe somente na cena do grito. Historiadores já definiram que o nascimento dessa nova nação foi um processo de anos, com mudanças que sacudiram Portugal, conquistas no campo de batalha e revoltas que aconteceram pelo país. Há 200 anos, o centro do Rio de Janeiro era a sede do governo de Dom Pedro, desde o retorno do pai dele, o rei Dom João VI, para Portugal. Os passos da independência também foram decididos nos templos da maçonaria, frequentados pelo príncipe e pelo ministro mais poderoso, José Bonifácio. Em ambientes reservados, como o claustro do convento de Santo Antônio, que reuniu um grupo de resistência, entre outros. Em agosto de 1822, Dom Pedro viaja para São Paulo e deixa a esposa Leopoldina na regência do país. Ela comanda a reunião do Conselho de Estado no dia 2 de setembro, que decide pelo rompimento definitivo com Portugal. A notícia chega a Dom Pedro em cartas que o alcançam no dia 7 de setembro, perto do rio Ipiranga, e provocam a famosa declaração para a tropa. Independência ou morte? Ninguém pode afirmar ao certo quais foram as palavras de Dom Pedro naquele 7 de setembro, às margens do riacho. Mas o que todos sabem é que houve toda uma construção simbólica posterior para que o caso se tornasse um grande acontecimento político. Em 1823, o Grito do Ipiranga já era elevado a um acontecimento importante do processo de independência, mas só ganhou status de maior marco do processo durante o Segundo Reinado, quando o Brasil e outros países passaram a compreender a importância da construção de símbolos nacionalistas para engajar e unir a população. Contudo, um dos principais motivos para ter sido escolhido entre os muitos acontecimentos que fizeram parte do processo de independência é o fato de que o Grito do Ipiranga ter ocorrido em São Paulo, província que cada vez mais ganhava relevância política e econômica no Brasil.